75 anos cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Home Center Tupan, sua casa mais feliz, em Biribeira e Afogados. A Tupan é 10. Vamos falar um pouquinho de futebol agora, porque no domingo o esporte tem dois desafios pela frente, não é isso mesmo, Roberto? Bom dia. Bom dia pra você, Eze, bom dia pessoal do PLA. Pois é, Campeonato Brasileiro e o esporte vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Esse é o primeiro desafio. O segundo, amiga, é se acostumar rapidamente com o gramado da Arena da Baixada. Nos últimos 10 jogos em casa, o Atlético Paranaense, que disputa o Brasileirão e a Sul-Americana, não perdeu nenhum. Além do bom futebol apresentado pelo Furacão, o outro motivo para a grande fase da equipe com o mandante pode ser o gramado sintético do estádio. No domingo, o esporte vai enfrentar os paranaenses na Arena da Baixada. E o meia Gabriel sabe bem como é atuar em um piso assim. Pra gente, qualquer equipe que vai jogar lá na Arena da Baixada vai sofrer, né, porque eles têm uma equipe que já tá acostumada com aquele campo, um campo rápido, eles têm um jogo muito vertical, equipe muito rápida, né. É um campo, particularmente, eu gosto muito de jogar, um campo rápido, um campo de pouco contato, né, jogo mais rápido, de toque de bola. É um sintético, mas é diferente, né, o sintético que a gente tá acostumado a jogar quando era criança, você vai no campo sintético, prende um pouco. Lá é um sintético diferente, eu acho que é de uma qualidade absurda, que a bola rola muito boa e facilita muito pro jogo. A gente sonha com uma casa, a nossa casa. Ela nem sempre é, deve ser grande, porque sempre se dá um jeito de caber todo mundo. E assim, a gente constrói reforma, decora, fica linda, mas tudo só faz sentido quando é lá que somos felizes. A Tupan faz 35 anos e pra comemorar, você concorre a 10 vales compras de 10 mil reais. São 10 mil reais em vales compras pra você deixar sua casa mais feliz. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. 35 anos, hein, da Tupan. Depois de anunciada a existência de participar do maior torneio de categorias e bases do país por dificuldades financeiras, o Santa Cruz voltou atrás e vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por falta de recursos, o Santa Cruz não participou da Taça São Paulo de Júnior em 2018. Mas para a próxima temporada, esse jogo mudou. Em janeiro, a Garotela Tricolor vai sim disputar a Copinha, a mais importante competição de base no Brasil. O que mudou foi o seguinte, foi o planejamento. O planejamento foi pra organizar financeiramente, estrutura, tudo pra gente ir pra Copa São Paulo. E graças a Deus tá dando resultado. O clube tá dispondo, vamos dizer assim, de espaço publicitário, de alguma verba, alguma coisa também pra gente ir organizando. E a gente também tá se cotizando entre conselheiros, entre diretores e veio viabilizar pra gente fazer essa competição, que é muito importante pro cenário nacional, né, pra gente no caso. Vai tudo de avião. A gente vai de avião, de Recife pra São Paulo, e lá esse translado, o hotel, essas coisas já tá tudo se organizando pra gente fazer que o atleta só se preocupe em jogar. Final feliz, a novela de renovação do zagueiro Camutanga com o Náutico. O jogador permanece no time para a próxima temporada. E amanhã a gente volta com mais futebol aqui no Piano Ar. Falou? Combinado, Roberto. Até amanhã. Obrigada.